Visita o Papa Francisco ao Timor-Leste, que se queira mensagem para o Timor-Leste com a decadência moral. Também o Santo Padre preocupa com a decadência moral, que é a ideia de que você me acompanha a reportagem do BGMN, prepara-se. Há um indivíduo socialmente, e se contato com o M.A.S.E.L.U.C. e com a mora social. Aproximação é ética, moral, que é um valor fundamental, que é um laço de relação social e de diálogo. Mas se cria domínio. Dando que inclui a sociedade, que não contribui para o desenvolvimento nacional. A mudança do tempo, o M.A.S.E.L.U.L.I.U. mora-se no século XXI. Formamos carácter fóinita em mania. O valor fundamental será como essa nis babibí. A nessa hora, a cultura fóinida, deve ir a roto a sorrugela. Mas a decadência moral, que é uma roto moda, e que é uma roto autosuficiente. Egoista, hedonista, materialista, e maturidade inclui arrogancia, que é uma roto a sorrugela, e que é uma roto a sorrugela, e a reportagem do Irmãe. A decadência moral, e a identidade que vive na minha zona, reúse valor religioso, nacionalismo, valor sociocultural, nação nian, no desenvolvimento moral individual nian. Decadência moral no dar acto em manian, nebe anu indietnian, no la preocupa ona, o emaceluk, ca moralidade em manian, nebe aulakon, no mihis babibí. Fatores nebe suporta, onde acontece decadência moral, e a era globalização, maca utilização media social, o maneira nebe sala. Utilização media social, e a mundo o hinloro ne, nao, o dia para divertimento nian, me veja essa é uma necessidade principal. Necessidade onde utiliza a mídia social, nebe saem a casa, no acesso à internet, nebe fácil, foi impacto negativo para a sociedade, também, e a emabalou, mas que ela utiliza a mídia social, como tem. Tamanê, e a visita ao Papa Francisco Nian, e a celebração missa, e a tacitolo, e a homilha, Papa Francisco preocupa, com a decadência moral, e a timor-leste. Lamentablemente, caracterizada por uma grande decadência moral. Infelizmente, E a prática religiosa, se reduce cada vez mais a uma mera formalidade. A decadência moral, nebe doudaune, para que o aconteça em Maca, e a família, nebe lairona privacidade, onde gosta pública sair, se da ne problema, a família nian, e a mídia social, onde ataca malu, mas que se da ira relação família, a nessãnfeem, nolain, ou an, no balu, mos, ataca falha em acelo, que lhe usi postaz, em si da ira mídia social. E a equipe, a infelicidade, e a umalar, nolai a honra, a armonia em a família, a atlidão, e a família, balun, divórcio, onde fomos efeitos negativos, ba uãnsira, no basira, nifuturu, nomos bela afeita, ba psicologia, onde fomos impactos, ladigas, ba mentalidade, em Maca, e, nian. Twildadus, nebe iha, a juro, se tinen, riunrua, ruanulu, resintolu, do fula, setembro, tinane, paciente Atus Limarecin, magbaixa iha, internamento, psiquiatria, hospital nacional, Guido Valadares, o caso siranesan, depresivo, no esquizofrénia, problema, famíliamos, anessan, fator, e, 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 oana, e, 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 legal, e, 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 A gente tem trauma. Trauma ou a gente tem estresse. É um estresse. Então, assim, a gente tem que morar, a gente não tem que fazer mal, então, a gente tem que fazer mal. Então, não tem consequência para a gente. A gente tem estresse, não. A gente tem estresse mais. A gente tem que fazer estudo. Então, a gente tem que fazer estudo no dia. A gente tem que fazer o processo, a gente tem que fazer serviço mais a dia. Então, a gente tem que provocar a gente. A gente não tem que fazer. A gente tem estresse, a gente tem que fazer a depresão. Depresão, depois, isso tem que fazer consequências, não é? Então, a gente tem que fazer a traseca, não tá controlada de dia. Então, a gente tem que fazer a vida sancer. Não tem que fazer o uso do mundo. Para evitar a postagem imoral, a gente tem que fazer a mites sociais, Mãe Guilhermina considera que a autoridade relevante precisa regularizar a mídia social, não é o utilizador Cira Belusa Tui Nidalan. Também hoje, a mídia social sai nesse espaço, mas em abalão, até aproveitar e ofender o nome de fama em Marcelo. O Timor-Leste precisa regularizar a mídia social. Por exemplo, se você não tem a mídia, desculpa, se você não tem a vida, mas ao mesmo tempo, se você não tem a vida, de fora morrer no Timor-Leste, mas não é. E também, se você for filmes, pornografia, não é o Timor-Leste. E a mídia se revelou. E a mídia se tornou a mídia social. E a mídia se tornou a mídia social, e a mídia se tornou a mídia social, e a mídia se tornou a mídia social. Mas eu não sei. E tem a ver com esse porcentagem, valores e princípios morais, e tem a ver com o Timor-Leste. E a mídia se tornou a mídia social, e ao mesmo tempo, a instruição dos valores e princípios morais para a família e a sociedade timorense. Relacionado com a questão de Iracne, formadora de Iracne, a departamento de família Arque do CZ Dili, sujeira com a família Cira, natural e segredo de família Nian, onde a beleza de uma dignidade de família, mas a solução de Iracne, é o ideal para desafio no problema de Iracne, e a família de Iracassorú. e a família de Iracne, a família de Iracne, e a família de Iracne, e a família de Iracne, e a família de Iracne, é o ideal para resolver. O que você está em seu lugar? O que você está em seu lugar, você tem que respeitar a mão. Não tem valor de uma matéria, não tem rica, não tem... Mas não tem uma quinta. Você tem que falar, você tem que falar. O problema acontece, mas lá precisa o vizinho. O problema que eu estou em seu lugar é que eu estou resolvendo. E o problema é que eu estou me desocendo. E a moça experiência que se casal balun, a nebe é sólido, no amor e feliz, ou ensa a tubuca solução a mutu, para o problema que a nebe é se enfrentar. Quando a nebe é se enfrentar, o problema que a nebe é se enfrentar. Durante a morrer a mutu, sempre há um problema. Há uma problema com a vizinha, problema com a nossa família, com a família, com a família, com a família, com a família. Mas a gente tem o pensamento com a nebe. Agora, a gente tem que se tornar uma família, a gente tem que se tornar uma família. Saúde é um problema com a família. Agora, a gente tem que se tornar um problema muito forte, e a gente tem que se tornar um problema, e a gente tem que se tornar uma família. Eu sou o que eu sou a família, eu sou a família, eu sou a família. O primeiro é a comunicação, e a comunicação é a respeito. A comunicação é a respeito. O que é a comunicação? Para a família, é fácil. A comunicação é a comunicação. A gente não sabe se sentir mais difícil, mas não se sentir mais difícil. A gente tem problemas, a gente sempre tem problemas. A gente tem problemas, mas a gente tem problemas. A gente tem problemas, a gente tem problemas. A gente tem desconfiança. A gente tem problemas, suas vício e vários que estão bocados. A gente tem problemas. A gente tem problemas de comunidade. A gente tem problemas de pessoas que não se conhecem. A gente tem problemas, as pessoas que querem dizer se atraem, não tem problemas. para a boca mostarda. Aí, né, barra que acontece, né, tem a sociedade, né, mas agora é o timor, né, buras de tempo, né, 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 porque a finança, né, é, problema, né, mas que a finança não recebe, né, amora, a mutua, a família, amigua ou a mãe, né, mas o problema, né, amora sempre resolver a si. A minha família, amora resolver a si, at, né, a precisa, a família, a mãe, tu, para a tua, a rejaú, pro te dando be, amigua, bele, ala, a si. Atú harajun, de cadencia moral, né, bem, mag, acontece, iha sociedade, no comunidade, nelet, iha tempo, óhin loron, emagotu precisa, lau tir, dala, ne, belos, no, evite, adokan, husibuadiak, no murexira mundu, nian, ka material, may be, hakbezikan, bamaroma, ka vida espiritual, nian. A decandência moral acontece A cànhista e uma pessoa de assинаção Destruita na vida espiritual Destruita na vida O relacionamento entre Ita ou Ita Ita ou It overflow Então, não hákon Então, eu estou a enf nedir Então, o que é sucesso A Sagrada Escritura Então, a Sagrada Escritura A groupa affiliada Na comunidade Na pessoa individualmente E o maior inglês É rico A vida espiritual E a fonte A Sagrada Escritura Mas, além de ser linchando Estamos nos desenvolvidos A grande exterior A magisteria de catástica doutrina sira, ensinamento sira oficial usada na igreja católica. E a parte do selo, e de estar no meu irmão, a cara que atua em fase, e de timor, e de rezar o terço, e agora estamos no fulano de outubro. Terço não é lógico, rezar de fulano de outubro, que é fulano, mas terço tem que rezar toda a vida, que é bom, e te acolha, e te compreende. Mas a casa, a família não tem que rezar o terço, que é bom. A decadência moral, a qual é a vida, quando o problema é a família, não tem que rezar a prática, o seu cunha insira. Realidade, não tem que acontecer, no Timor-Leste, onde o povo é difícil, o tratamento saudável, e a falta de morro, menos pessoal saudável, o problema será seduído, não tem que rezar o dolar americano, que é o dolar americano, que é o dolar, 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 não tem que rezar o dolar, mas o governo não tem que rezar o que resolve. O que está o dolar, o paciente bala, não tem que rezar o tratamento, saúde, e o hospital, e o hospital, e o raralho, a rua, a rua, a rua, a rua, mas que a saúde, se dá o que recupera. O que está o dolar, o que é o dolar, não tem que rezar o povo, a seriedade, não tem que resolver o problema, não tem que o povo não tem que sofrer. O povo continua, e o sofrimento, não tem que ver, mas o representante, povo e o parlamento nacional, não tem que rezar o privilégio, o que é o que é, a cara, a tua sosa, dan, careta, luxo, não tem que rezar o que é, mas o que é, não tem que ver, não tem que ver, o estado, o estado, tinan, rio, rua, rua, nulures, em lima, prevêta, no sandola, americano, toco, rád, o de sosa, careta. Ia, visita, santo padre, nian, e a timor-leste, o que é, na insira, reta, um privilégio, o que é, o Papa, forma, honaru, ida, ida, carliman, no simu, benção, o que é, o Papa, no Papa Francisco, rássico, o que é, aquela mensagem, cona, decadência moral, além de, ne, ruxo, atutal, matan, balabar, no ferro, e, a tua sira, mas, a mensagem, sira, e, sa, o namalirin, ba, ucung, tain, sira, ne, hanoi, o que é, tal, importância, dê, ba, sira, ne, han. Ida, nemak, realidade, hén, lorong, nian, e, mohoto, ihana, estilo, moris, ho, forma, diferente. Honu, ne, importante, ba, ita, hotu, ho, di, apura, sna, fat, in, valor, simplicira, tempo, ulu, nian, ihra, moris, fon, nian, ho, esperanza, cata, bela, unifica, ricas, ita, hotu, ihra, moris, social, li, usi, formação, carácter, ha, forza, li, sa, moral, no, ética, ha, moris, cultura, diálogo, inclui, desenvolve, espaço, halo, inclui, desenvolve, espaço, halo, conselho, mental, nian, ita, hotu, hola, papel importante, ihra, cobertura, idane, ha, usi, ita, an, ihra, familia, hodibato, sociedade, lons, duri, kata, tempo, mudança, e, mamos, halo, mudança, mai, be, jornada, social, itanian, horik, permanente, orisai, simbolu, idah, nebe, seha, quak, ita, ba, na, fati, honu, ne, mai, to, hotu, reflete, hikas, hori, moris, ba, oin, ho, valor, sirah, itanian, ihra, moris, fong, idane, ekipa, cobertura, di amen.